Fala galera, como vocês estão? Esse vídeo aí é pra falar sobre as criptos que eu tenho na minha carteira e falar um pouquinho aí o que eu venho fazendo nesse mercado. Eu sou totalmente novo nesse mercado, não sou nenhum especialista, tenho tido dificuldade em entender um monte de coisa, mas eu acho que é um baita mercado e se é ou se não é moeda, reserva de valor, se é só especulação, enfim, é um baita de mercado que roda bilhares de dólares por dia e é um mercado que vem ganhando cada vez mais tração, mais segmentos, vem ganhando muita tecnologia. Então eu tinha vários preconceitos em relação ao mercado cripto e eu venho perdendo esse preconceito. Nesse vídeo eu vou deixar aqui os ativos que eu tenho na carteira e o que eu penso um pouco a respeito dele. Então é praticamente um diário de trade aí que eu vou compartilhar com vocês e vou comentar aí se eu vou fazer mais aporte em algum ativo ou não. Então se você gosta de cripto, se você curte esse mercado ou se você praticamente assiste meus conteúdos e não investe em cripto, talvez isso aqui sirva de inspiração pra que você venha a entrar nesse setor também, nesse segmento também. É um baita de um mercado enorme, tem todos os riscos envolvidos, mas é um baita de um mercado. Eu venho achando muito louco aí. A gente tá com um projeto pra tentar alavancar uma grana, então a gente tem um plano de trade aí e vai seguindo. Então vou começar falando aqui da minha posição total. Então eu tenho uma posição total, não gosto muito de ficar falando de financeiro, mas apesar das quedas aí, se a gente olhar a queda que o mercado teve, pegar aqui a queda, pegar do Bitcoin, que o Bitcoin é o pai dos... A gente pegar a queda do Bitcoin. E em dois dias praticamente ele chegou a cair, em dois dias ele chegou a cair 25%, 26% e deu uma recuperada, agora tá caindo 13%. Mas caiu 26%, teve ativo que caiu muito mais. Então aqui eu tô pra frente ainda, porque o valor que eu coloquei aqui foi de 1,480, tá? 1,657. Então eu tô tranquilo, apesar das quedas aí. Uma coisa que eu faço é ter reserva em caixa e deixar a ordem de compra pendurada. Então eu deixo algumas ordens de compra pendurada. Aqui, por exemplo, eu comprei duas vezes aqui nessa queda, tinha duas ordens. Minha tinha uma nessa região aqui embaixo e uma aqui, tá vendo? Aí meu médium já desceu. Então uma das coisas que eu faço é isso. Agora eu vou falar um pouquinho dos ativos que eu tenho aqui. que eu estou carregando na carteira. A Gala é uma plataforma de jogos. Tá deixando um setup, deixa eu apagar esse aqui. Pra conseguir ver. Mas ó, a Gala não tinha feito... Depois que ela saiu dessa fase de pré-lançamento da plataforma lá, ela não tinha feito nenhuma correção forte ainda, né? Ela tentou corrigir aqui, tentou corrigir aqui, não corrigiu. Tentou corrigir aqui, aí aqui ela fez uma correção, né? Corrigiu um pouquinho. Um semanal ainda, eu acho que tem até mais espaço. Pra corrigir, mas como é uma moedinha muito baratinha e é moeda de jogo, eu não sei. Talvez ela venha e faça aqui ainda a correção e puxa ainda pra cá e se... Fazendo mais uma perna de alta. Eu tô de olho pra fazer uma reentrada aqui, talvez com uma posição mais de swing trade, que é exatamente essa posição que tá aqui, tá vendo? Ok? Ela tá pelos 60 minutos aí. Teria um rompimentinho dessa região, comprinha na linha azul, aí uma parcial aqui e o alvo lá pra cima. Então tô de olho nela. A Solana foi uma que... Ela tava com um triângulo... Tava não, né? Ainda está aqui. Esse pavio aqui ficou esquisito. Mas ela rompeu um triângulo ascendente com volume. Aí o mercado devolveu tudo. Ela chegou, vinha aqui embaixo nessa região que seria meu stop. Meu stop é manual, né? E voltou. Então tá seguindo ainda. Meu alvo tá lá. Isso aqui eu entrei bem. Fiz uma entradinha só pra... Pra simular um swing trade, mas a posição é pra carregar. Aí Ethereum também. Ethereum tinha... Eu não tinha oferta de compra em Ethereum. Não tava no aporte ainda. E Ethereum foi lá embaixo e voltou. Então a moeda tá forte, cara. Tem muita plataforma rodando no Ethereum aí na... E todo mundo falando que Ethereum é mais barato. Vai ter o Ethereum 2.0 e papapá. Pode ser uma boa... Não aposta, né? Deixa eu pegar o Ethereum. O SDT tá aqui. Então não tinha compra aqui nessas regiões por conta dos aportes. Mas se o Ethereum der uma recuada ainda, talvez vinha até essa mediazinha verde aqui mais longa. Talvez seja uma oportunidade. O GGG, moeda que tá ligado ao metaverso. Ela não descolou ainda desde que ela veio pra Binance, né? Listado na Binance em setembro. Ela ameaçou romper essa... Esse retângulo, né? Que ela fez aqui, né? Ela rompeu nesse momento aqui e devolveu. Ameaçou romper umas duas vezes aqui também e não foi. Então também não tinha oferta de compra. Essa aqui eu já fiz os dois aportes que eu tenho dentro do meu plano pra fazer. Então se ela perder essa região aqui, a gente vê o que faz. Mas é uma moeda aí que tá bem ligada ao metaverso. E ela tem uma política lá de emprestar token. Tem uma plataforma aí que tá ligada a vários jogos desse segmento. Sandbox. Consegui comprar Sandbox. Nessa queda aí, pegou uma oferta que eu tinha pendurada lá. Então tranquilaço. O XRP tem um processo envolvendo a Ripple. E é um meio de pagamento muito forte, né? A XRP. É bem interessante o case deles. E é uma moeda que ainda não, tipo, se descolou por conta desse processo aí. Falam que pode ser considerado um fundo de investimento. Sei lá, tem um rolo aí, um processo que tá pra desenrolar aí. Dizem que se a Ripple ganhar mesmo, ela destrava valor. Então isso aqui é uma apostinha que eu fiz. E é um, querendo ou não, uma plataforma aí, né? Tem bancos grandes que usam, né? Essa plataforma de pagamento aí da XRP e da Ripple. Aí, mana, barra USDT. Mas esse não é da Binance. Barra USDT. Cadê Binance? Então tá aqui o da Binance. Essa aqui também foi uma que eu consegui comprar nesse momento de queda, né? Tava com uma ordem pendurada. Não, essa aqui eu já tava comprado, aliás. Essa aqui não, essa aqui eu já tava comprado. Mas o mercado deu uma sangrada. Essa aqui é a projeção desse triângulo. Então se for lá em cima, eu faço uma parcial. Não vou esperar um pouquinho pra ver como o mercado de cripto vai reagir. Porque de repente vem uma correção mais forte e dá pra comprar um pouco mais pra baixo aí esses ativos. Élice também é jogo. Tá lá, no meio de uma puta, de uma consolidação forte também. Então não tem muito o que fazer. Enju. 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 Qual que é o nome dessa? Enju. Eu falo Enju, mas... Enju Coin. Enju também tá lá praticamente. Eu achei que fosse ser uma compra de livro essa compra. Porque eu peguei bem nesse pullbackzinho desse topo aqui. Mas o mercado devolveu. Link. Deu uma sangradona também. Não tinha oferta pendurada em link. Mas eu penso em fazer uma compra em link nessa... Nessa região. Vou até deixar um alarme colocado aqui. Pra que se ela vier nessa região aqui... Que esperto. Então tá aqui. Alarmes. Aqui. Eu fico mais esperto. Pra talvez fazer uma compra na link. Link é plataforma também. GRT tá ligado aí essa web 3.0 que tá pra sair. E é uma empresa... É um protocolo de dados de pesquisa de usuário. Então um protocolo aí que eu acho que é bem interessante. É apostinha também isso aqui. Tá baratinho. 0.87 ali, né? Só ficar esperto se ela não perder aqui. Porque se ela perder aqui. Aí ela cai no vaziozão. Aí eu acho que tira até os fundamentos do... Papel aqui. Então tá aí. HNT. Essa aqui eu achei que tava fazendo uma bandeirinha tão bonitinha de alta. Eu vou até manter essa bandeira aqui. Apesar de já ter desconfigurado, né? A bandeira, a cunha, alguma coisa assim, né? Mas de ter desconfigurado. Mas aqui teria dado uma compra muito boa. Então, por enquanto... Segue aí e teria um alvo aqui em cima, né? Nessa região. Que é exatamente essa projeção aqui. Se a gente pegar o cara aqui, ó. Tá vendo? A perna aqui, ó. Isso aqui. Só que tem que romper, né? Eu só vou até tirar daqui. Porque se não romper, não dá pra projetar nada também, né? Aí desconfigura tudo. Onde swap... Esse é um segmento que tá todo mundo falando que... Tem um segmento de DeFi que vai voar, que vai voar, que vai voar. Só que eu tô vendo alguns protocolos aí com problema, cara. Com risco de... De hack. Fazendo, tipo, o protocolo mesmo, errando na emissão de token, né? Essa comp aqui teve um erro esses tempos atrás. Então, não sei. É uma coisa que todo mundo usa, né? Essa parte de swap, empréstimos e tal. Só que... Precisa entregar valor. Precisa entregar valor, né? Ó, como tá feio. Graficamente falando, se perder esse fundo aqui, ó. É marretada no papel. Sushi também, ó. Mesmo formato. Da Sushi tá pior ainda. Porque... Tá perdendo, né? A Sushi tá perdendo esse fundo. Tá pior ainda. E a comp é outra também, que tá perdendo um pontaço. Aí é o seguinte. Ou vai dar chances aí de fazer compras excelentes nesse segmento, ou não. Porque eu tô de olho nessa... A AVE, parece que ela vai juntar com a Sushi ou com a Uniswap aí, criar um protocolo maior, né? A AVE tá aqui, tá segurando, né? Nessa região aqui. Seria uma compra linda, porque se ela vier até... Se ela vier até aqui em cima, por exemplo. Tá aqui. Aqui, ó. Já dá 200%. Então, tipo... É uma consolidação que daria oportunidade de trade forte aí. Tô de olho nessa... Wi-Fi aqui. E também, ó. Que é outra também. Que se perder aqui, pode ser que ela dê uma... Uma sofrida. Uma sangrada. Mas é mais ou menos isso. Aí o nosso plano, pra quem não sabe mais ou menos... A gente tá fazendo aportes semanais na conta pras criptos. E esses aportes semanais a gente vai estudando e avaliando as entradas. Aí tem entradas que a gente faz com base em análise técnica e tem entradas que a gente faz com base em fundamento. A gente tá pra criar um Telegram... Um Telegram, não. Um Discord pra... Talvez abrir aí as conversas. Então, a gente se reúne toda segunda e mais algumas vezes na semana pra falar sobre o que a gente tá fazendo com as criptos. Então, se você tiver curiosidade, de repente daqui a pouco a gente solta um Discord aí pra compartilhar esse conhecimento com vocês. Se você me assistiu até aqui, agradeço a sua audiência aí. Essa blá 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 falatório de borracha aqui com vocês. Mas tá aí, tô compartilhando o que eu venho fazendo com o cripto. Continuo com todos os meus outros investimentos. Fundo imobiliário, de ações. Continuo com meus portfórios. Só tô publicando aqui porque, galera, não se interessa, né? Vocês gostam de dinheiro fácil. E ações, fundo imobiliário e tal, não é dinheiro fácil. E é pouco dinheiro, mas é um dinheiro meio garantido, né? Então, fica aí. Muito obrigado. Deixa o like. Se é novo, se inscreve aí no canal.